Se ajoelha! Se ajoelha e pede perdão! Se ajoelha! Não se aborreça, dona Bernarda. Eu juro por Deus que fiz pelo seu bem. Você é uma intrometida. Como você se atreveu a dizer isso ao meu filho? A senhora... A senhora vive em pecado que eu sei. A senhora expulsou a Vitória e o filho que esperava. Além do mais, a senhora viu depois. E imagino que não a tem ajudado. Cala essa boca! Graças ao que eu fiz, o João Paulo agora é um sacerdote. Um ser a serviço de Deus e para Deus. Unicamente! Conte ao seu filho sobre a Vitória e o filho que ela teve. Ele tem que saber! Não! Não! Nunca! Meu filho nunca vai saber. Nunca! E você vai tomar muito cuidado para não dizer nada. Me deve isso. Eu cuidei de você todos esses anos e agora você não pode me trair. Se ajoelhe. Se ajoelhe e jure por esta cruz que está diante de você que não vai revelar nunca nada do passado. Nada! Mas, senhora... Se ajoelhe! Não vai ser condenada para sempre nas chamas do inferno se você se atrever a prejudicar a vocação de um sacerdote! Jure! Jure que nunca vai falar nada sobre o passado! Jure! Se ajoelhe! E jure de uma vez! Eu juro! Já não posso continuar resistindo essa estranha sensação que me hiela a pele como o invierno fora da estação. Tu mirada em minha, ignorando-se em uma lejania. Tudo perde sentido e é melhor o vazio que o olvido. Eu prefiro deixá-te partir que ser teu prisioneiro. E não vai por aí dizendo que ser a dona de meus sentimentos. Não, não vai presumindo-nos que me has roubado o coração e não me queda nada mais. Não, não vai presumindo-nos que me has roubado o coração.